No vídeo de hoje eu vou mostrar como você desmontar esse massageador aqui, ele é profissional, tá pessoal? Ele é essa marca aí que vocês estão vendo, certo? Vou mostrar pra vocês passo a passo como desmontar esse camarada, certo? Aqui nós temos aí alguns parafusos, são cinco parafusos, tá vendo? São dois dessa parte aqui, ó, mais dois aqui e mais um aqui, tá certo? Você pode usar uma chave de 5 a 6 milímetros, tá bom? Philips, tá certo? Vamos colocar aqui que nós vamos retirar esses dois parafusos. Dê uma olhada aí se você já deixou o like, independente, você achou esse conteúdo pela primeira vez aqui no YouTube, Seria interessante você deixar o like para estar nos ajudando aí, para que o YouTube venha recomendar mais os nossos vídeos, tá certo? Então deixa aí seu like, vou deixar na descrição do vídeo aí o link de como consertar isso aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que aconteceu que ele parou, viu? Parou de funcionar. Então dá uma olhadinha aí, vou deixar aí o link aí na descrição do vídeo, para você estar acessando o link, para você estar consertando, tá bom? Pronto, aqui eu já tirei já os parafusos, alguns parafusos já ficam aqui na carcaça. Então a gente vai abrir aqui, ó, certo? Tirar aqui, esse aqui também, afrouxar mais. Alguns parafusos, eles ficam travados na carcaça do massageador, e eles, é, fica um pouco meio difícil de sair, tá bom? Então às vezes você tem que, é, insar ele para cima, para ele poder se soltar, tá bom? Acho que aqui já se soltou, vamos ver aqui também. Pronto. Ah tá, tem uma, uma, isso aqui. Prontinho, tome muito cuidado, para você não danificar isso aqui, ou de repente você, é, tirar aí as peças fora do lugar, para você não ter problemas depois, na hora de colocar, tá bom? Então aqui, ó, outra coisa que eu vou deixar aqui claro, que, aqui são quatro parafusos, os quatro daqui é grande, e o daqui é pequenininho, tá? Aí, ó, pode observar que o outro tá ali, são quatro grande e um pequeno, tá? Certo? Então os quatro grandes são daqui, e o pequenininho é dessa parte aqui, tá certo? E normalmente, pessoal, esse camarada aqui, ele dá defeito, é, nesse cabo de força aqui, tá bom? Aqui, ó, nós temos o cabo de força dele, tá quebrado, e eu vou deixar um vídeo aí, na descrição, ensinando para você, como você troca esse cabo, tá? Que ele não tá funcionando, tá? Beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu!